olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais eu aqui no final duas correntes tinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha uma duas três correntinhas no ponto seguinte um ponto alto duas correntes tinhas aqui nesse espaço um ponto baixo duas correntes tinhas aqui no ponto alto um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto então agora é só repetir duas correntes tinhas no espaço um ponto baixo duas correntes tinhas e aqui vou fazer meus dois pontos altos 1 e 2 agora é só repetir duas correntes tinhas ponto baixo aqui no espaço duas correntes tinhas e dois pontos altos é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira ea próxima também tá então aqui eu fiz as duas correntes tinhas vem aqui na terceira correntinha e fecho um ponto baixíssimo então agora a gente vai repetir essa carreira tá aqui as três correntes tinhas aqui no ponto alto seguinte um ponto baixo um ponto alto duas correntes tinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo duas correntes tinhas aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto duas correntes tinhas e aqui no ponto baixo um ponto baixo ok então é só seguir fazendo assim até o final tá bom aqui eu fiz duas correntes tinhas aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no ponto alto seguinte um ponto baixo uma duas três correntes tinhas aqui no ponto alto um ponto baixo aqui no ponto alto um ponto baixo uma duas três correntes tinhas e que vou repetir novamente um ponto baixo em cima do ponto alto tá uma duas três correntes tinhas e novamente um ponto baixo para cada ponto alto aqui tá e assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui eu termino o ponto fantasia então agora eu vou fazer o que agora eu vou aumentar aqui o ponto tá então toda vez que vocês podem fazer novamente a carreirinha do ponto alto é onde vocês vão aumentar um ponto então por exemplo um dois três três correntinhas aqui no ponto baixo aqui no ponto baixo aqui no ponto baixo seguinte eu faço um ponto alto então por exemplo a gente começou fazendo aqui é múltiplo de quatro então aqui eu vou fazer múltiplo de cinco tá então aqui eu tenho dois então aqui no espaço três três quatro cinco ok então aqui no ponto baixo um ponto alto aqui no seguinte dois e aqui no espaço eu vou fazer mais três pontos altos então eu estou aumentando um ponto tá para cada espaço um ponto a mais o ponto baixo um ponto alto em cada ponto baixo um ponto alto em cada ponto baixo aqui no espaço mais três pontos altos então eu estou aumentando aqui tá então aqui eu vou falar uma coisa pra vocês é o seguinte se vocês observarem na foto tá o ponto ele fica meio que enviesado tá bom porque foi feito circular pois por isso mesmo que eu não estou fazendo carreira de ida e volta tá então fica a critério de cada um fazer carreira de ida e volta então por exemplo aqui eu posso fazer a pipoca se eu ver olhando assim se ele tiver mais pra cá se você quiser você pode fazer assim ó você simplesmente caminha uma vez aqui ok e começa daqui uma duas três correntinhas e é que eu faço a minha pipoca tá aqui são três quatro e cinco aqui eu fecho minha pipoca tá e aqui lembrando novamente agora eu tenho que fazer múltiplo de cinco então eu faço uma duas três quatro correntinhas tá popular 1234 aqui no quinto eu faço novamente a pipoca é como eu falei ali no começo tá conforme o múltiplo que você tiver usando você vai fazendo assim ok e os as demais carreiras também exatamente igual sempre pensando no múltiplo que você está trabalhando tá então aqui eu comecei com quatro eu vou fazer sempre o múltiplo de quatro para dar certinho então aqui é cinco então sempre vou trabalhar com múltiplo de 5 com 6 com 7 e assim por diante tá bom então olha só a pipoca mais ou menos ela vai ficar uma debaixo da outra tá se for necessário você trabalha com carreira de ida e volta ou se não você deixa como no vestido que foi feito carreira circular e sem alterar tá bom porque ele vai ficar meio que enviesado ok então olha só ele já vai aumentando tá aos poucos então isso facilita bastante pra por exemplo você que não quer muitos aumentos né ou se caso você quiser fazer uma blusa uma blusa simples acenturada também dá pra fazer tá então por exemplo tanto faz pra aumentar como pra diminuir você sempre vai fazer nessa carreira aqui ó do ponto alto tá então por exemplo você está fazendo aqui com múltiplo de 5 né exemplo tá como o tipo de 5 então você chegou ali na cintura então você quer fazer né uma diminuição então você vai fazer a mesma coisa então por exemplo aqui eu faço 1.3 correntinhas para subir 1 ponto alto no ponto baixo aqui ao invés de eu fazer quatro pontos altos ou que seja três pontos altos eu posso fazer 2 pontos altos então posso fazer com múltiplo de 4 depois eu volto a fazer o múltiplo de 5 tá bom é bom enfim se você for fazer uma blusa como no vestido ele começou com múltiplo de 4 tá ela fez a blusa inteira com múltiplo de 4 então se você chegar ali mais ou menos na cintura você quer fazer mais acenturado você vai fazer com múltiplo de 3 então você pode diminuir um ponto tá bom depois você volta com múltiplo de 4 chegou ali no quadril você vai aumentar então você vai passar do múltiplo de 4 para múltiplo de 5 depois você vai aumentar um pouquinho mais a saia múltiplo de 6 então você vai conseguir controlar a quantidade né dos aumentos tá bom e assim por diante e eu achei muito lindo tá então eu agradeço bastante quem me pediu para eu fazer né esse ponto ele não tem gráfico eu só olhei o vestido e peguei o ponto tá bom e é isso ok então se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau